E eu quero agradecer aqui todo o apoio que o senhor tem nos dado, o empenho que o senhor tem tido em Brasília junto a nós, para trazer benefícios para o nosso município. O senhor já nos contemplou com uma emenda de pavimentação na Vila Matias, no qual hoje visitamos, para que o senhor pudesse ver onde nós estamos aplicando o dinheiro que o senhor está investindo dentro do município. E qual será o retorno disso para a comunidade, que eu acho que é o mais importante para todos nós. Visitou também a escola municipal Feio Otávio, no qual já tinha feito compromisso comigo, a gente só estava esperando que o par fosse aberto, que é um sistema do Ministério da Educação, para que a gente pudesse realizar um sonho das nossas crianças, dos nossos pais, dos professores da escola, de estar fazendo a cobertura e trocando o piso daquela quadra. Isso aí vai ser de grande valia, senador. Tenho só a agradecer ao senhor pelo carinho e atenção que o senhor está tendo. Agradecer mais ainda, por mais R$ 500 mil em pavimentação que o senador vai aplicar dentro do município, nesse ano de 2018, nós vamos contemplar receber esse recurso já em 2019, para começar a trabalhar. Isso mesmo. Graças a Deus o empenho do senador tem sido muito grande e o retorno das suas emendas, senador, tem sido imediato para nós. Nós já vamos iniciar uma obra que o senhor nos ajudou a recuperar, que era um recurso que estava paralisado desde 2009 e nós vamos estar iniciando essa obra na Vila Matias, também na quinta-feira. A empresa já vem para começar os trabalhos. Isso aí eu devo ao senhor, sou grata pelo empenho que o senhor teve e toda a sua equipe de nos ajudar. Nós temos também em 2017 a contemplação de uma retroescavadeira, que foi em dezembro, que se eu tivesse parado para o recesso, ou o senhor também, nós trabalhamos arduamente e conseguimos conquistar esse recurso. Tenho a agradecer ao senhor, será de grande valia, principalmente um exemplo que a gente tem no dia de hoje, que é esse período chuvoso que nós estamos enfrentando, os danos que ela tem causado. Nós não estamos reclamando da chuva, né, senador? Não, não temos, não tem. Porque ela é bem-vinda, porque precisamos para a produção. Já assinamos convênio na caixa, já está em andamento e dentro, em breve, nós já estaremos comprando, fazendo a aquisição desse produto aí. Senador, fica o meu carinho, meu abraço e eu espero verdadeiramente que, da mesma forma como o senhor acolheu o município de Corguinho, tem sido paternalista, um grande pai para nós, que Corguinho possa retribuir todo esse apoio para o senhor também, tá? Muito obrigado ao senhor e toda a sua equipe, pelo empenho e pelo carinho conosco, né? Juntamente, fora a cobertura, gente, da escola municipal Freio Otávio, todo o investimento que o senador aplicou dentro do município chega em torno de 1 milhão e 530. Fora a escola, senador. Ainda fica o compromisso que o senhor ficou... Exatamente, assumi esse compromisso de providenciar a cobertura da quadra, importantíssima, para transformar num ginásio, pedi para a Marcela, nossa querida prefeita, para fazer, inclusive, arquibancada, para tornar realmente um espaço, não só da escola, mas um espaço público, onde os grandes eventos vão acontecer. Vou também providenciar o piso, para que seja bem profissional a quadra, Marcela. E você vai estar de parabéns. Tenho certeza que parte da Copa Morena será disputada naquela quadra. Se Deus quiser, senador. Isso aí, de certeza. Muito obrigada pelo carinho. Obrigado.